Na semana passada mostramos os avanços da tecnologia para quem deseja se livrar dos óculos de grau. Hoje vamos falar sobre saúde ocular na infância. Os pais precisam ficar atentos. O diagnóstico de doenças da visão deve ser feito o mais cedo possível para evitar complicações no futuro. Engana-se quem pensa que problemas de visão surgem apenas com o envelhecimento. Diagnósticos precoces de doenças oculares podem ser feitos ainda nos primeiros anos de vida. A partir do momento que a mãe descobre que se encontra grávida, é importante ela ir ao ginecologista e ele vai solicitar alguns exames para evitar que ela tenha algumas doenças que se possam comprometer a criança assim quando nasce. Então a criança quando nasce, alguma doença infecciosa como a toxoplasmose pode levar a uma catarata congênita, alterações a nível retiniano, rubéola também pode apresentar, levar a catarata congênita. Então é importante a mãe fazer uma prevenção durante a gestação. Quando a criança nasce, nós temos um período que é importante realizar um teste para identificar se alguma dessas doenças se apresenta ao nascimento. Então esse exame é um teste do olhinho, um teste do reflexo vermelho. Ele pode ser realizado logo no dia seguinte do parto, pode ser realizado por um pediatra, pode ser realizado por um oftalmologista, neonatologista. É um exame fácil, rápido, indolor, que vai detectar essas doenças. Quanto mais cedo se trata, mais rápido é a recuperação. Juliana Barreto identificou precocemente alguns sinais de dificuldade visual na sua filha Débora. Assisti televisão muito próxima e, assim, falsar, ficar fechando o olhinho, né, quando ela estava olhando alguma coisa longe, principalmente teatro ou cinema. Então essas coisas que às vezes a gente acha que a criança está fazendo careta, está brincando, eu acho que os pais têm que prestar mais atenção, assim, nos detalhes mesmo da criança. Eu li sem óculos assim e eu disse, eu estou vendo uma menina muito embaçada. Depois eu coloquei o óculos e eu disse, eu estou vendo o Flávio. E ficou muito legal, eu gosto muito de usar óculos assim. É muito importante que os pais, ao perceberem sinais de alteração na visão das crianças, procurem o oftalmologista. Prevenção é a palavra de ordem para manter a saúde ocular dos pequenos. Se você tem filhos, é melhor agendar logo uma avaliação com o oftalmologista. Não espere o problema de visão aparecer para procurar um especialista.